Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um Giro de Domingo. Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando. Bem-vindos a mais um Giro de Domingo aqui, uma da manhã. Essa é a hora melhor, hora possível de gravar. Se você está assistindo a primeira vez aqui o Giro de Domingo, saiba que o primeiro ativo que a gente analisa é o nosso querido Índice Bovespa. E eu deixo a marca d'água aqui atrás, ó. Pra você... Ah, só estou interessado num ativo específico, não sei onde está. Ah, cara, eu vou aqui em ordem alfabética. Hoje a gente vai de trás pra frente, né? Mas aí você vai pela letrinha que você se interessa e já vem aqui direto no fundo do gráfico, vai passando o gráfico, não quer assistir tudo, beleza. Vamos começar aqui com o nosso querido Iboves, dia 7 de junho de 2020. O último Giro de Domingo que foi aqui, né, nesse martelinho. Não foi isso? Acho que foi isso. Nesse martelinho... Deixa eu me jogar um pouquinho mais pra cima. Foi nesse martelinho aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Provavelmente foi aqui mesmo. É... O que aconteceu? Falei que podia dar compra, né? E, cara, deu compra, deu compra. O pessoal se empolgou, né? Na semana aí, o Iboves subiu 8,28%. Cara, gritante, gritante o movimento. O volume aqui bizarríssimo de alto, bizarríssimo. Só que, galera, chegamos às barreiras. Média de 200 e outra média de 200. Exponencial e aritmética. Além disso, olha o candle que o índice me faz. Estrela cadente. Se o martelo é um sinal de compra, estrela cadente é sinal de venda. Ah, mas eu não sei como é que funciona isso, cara. Isso aí é papo pra outro dia. Estrela cadente numa média de 200 por baixo. Resistência. Tá pedindo aqui uma correção. O Ibov inegavelmente esticou. A gente vai ver esse padrão em muitos ativos. Assim como semana passada, o mercado tá se mexendo de uma forma semelhante entre todos os ativos. Então, a gente vai abrir e vai ver muitos ativos aí na média de 200 fazendo estrela cadente. E o que isso sugere? Isso sugere uma correção até primeiramente. O Ibovespa pode voltar aqui até a média de 9, no momento em 90.300. Ou, se ficar um pouquinho mais feio, que ainda mantém a tendência de alta, em 85.000. Aqui na média de 20, 84.700. Mas, até voltar, já subiu mais um pouco aqui a média. Beleza? No semanal, a gente tem marcação de resistências aqui. Cadê? Topinho. Esse topo, que depois virou fundo, vira resistência. Já tem o pavio, até marcou aqui já. Se passar disso, a gente tem depois isso aqui. Beleza? No semanal. Então, fiquem de olho nisso. Vamos aí analisar os ativos já de trás para frente. Lembrando, a gente vai ver muitos ativos na média de 200 com estrela cadente, sugerindo correção. Então, esses ativos vão praticamente passar direto. Vou falar aqui exatamente o que a gente está falando. Olha aí. Não é uma estrela cadente, mas sugere isso. Porrada de gap aqui que foi ficando. Região de resistência. Esticou. Galera, não compra nada, tá? Não compra nada. Olha aqui. Olha a distância que ela está na média de 9. 15% praticamente. Ou seja, esticou. Esticou forte. Então, tem um juízo antes de querer comprar, sair comprando aí, pegar o bonde andando. Porque, cara, deixa corrigir. Deixa corrigir. A WEG nunca esteve abaixo das médias de 200 praticamente. Rompeu o topo anterior, deixou a estrela cadente. Não é uma zona de resistência agora que eu estou vendo. Esse topo aqui, depois virou fundo, depois virou topo e agora a gente está aqui no topo de novo, estrela cadente. A WEG é uma situação ainda mais tranquila, né? Porque ela só está afastada 5%, 6% da média de 9, que é a mais agressiva que a gente tem. Mas, ainda assim, eu evito aí porque também está com cara de correção, beleza? Via Varejo. Via Varejo, para mim, é o mais bizarro de tudo. Porque ela está com preços aqui de pré-pandemia. Então, galera, isso aqui para mim não faz sentido nenhum, nenhum, nenhum. Nenhum mesmo. Está aqui resistência no 15,30, beleza? Depois aqui, 16,60. Eu não consigo entender isso aqui. Como é que está no mesmo preço de antes da pandemia? Parece que não afetou nada o negócio. Mas, beleza, beleza. Ela esticou aqui, está 12% acima da média de 9. Então, muito juízo aí. E não deixou estrela cadente, né? Deixou um 2Gzinho que retrata a indefinição. Essa linha de tendência de baixa aqui, de vivo, foi para o Brejo. Esse suporte aqui, guerreiro, 45,70, conseguiu ser mantido algumas vezes. Ó, corrigiu na média de 9. Está ganhando, reganhando essa tendência, né? Tem uma resistência intermediária aqui dos 48,50. Passando, ela busca aqui 50 reais cravado na média de 200, tá? Lembrando que o 50,30 também está funcionando como resistência. Beleza? Essa aqui é uma das relações que não esticou, né? Interessante. Olho nela, olho nela. Vivara, rompeu resistência. 8%, né? Não deixou estrela cadente, forte. 8,5% acima da média. Caminho livre para subir, ó. Resistência está aqui, ó. Em 22,80. Acima disso, 24,30. Caminho livre. Vivara não deixou sinal de correção. Volume alto. Vamos ver. Por enquanto. Vale. Vale aqui, ó. A gente tem a projeção de Fibonacci para 60 reais. Bateu aqui na zona de resistência. Já era esperado esse movimento. Aqui a gente tem outra resistência, 57. Esse padrão de candle aqui, galera, a aulinha, a gente chama de nuvem negra, tá? Candle verde, depois o vermelho. Ele rompe a máxima, depois volta e fecha na metade da anterior. A gente chama isso de nuvem negra. Então, a Vale está fazendo aí uma nuvem negra, ameaçando voltar aqui para a média de 9 ou, quem sabe, para a média de 20. Vamos acompanhar. Beleza? Aqui está começando a surgir um pouquinho mais de tensão para passar. Esse padrão aqui não é nem um pouco legal. Luz e Minas. Luz e Minas aí, praticamente análise simples, né? Esses fundos aqui, essa região aqui de fundo de 2019, virou resistência agora. Como se não tivesse a presença aí das médias de 200 para segurar o preço também, né? Então, o Luz e Minas precisa de mais força. O volume caiu muito. Isso aqui é preocupante. O movimento de alta, e a alta tem que ser confirmada pelo volume. O volume está diminuindo. Então, existe a divergência de volume que sugere que deveria corrigir aí o ativo. Beleza? O Unipar está vindo testar resistência 26,30. Volume crescente também. Deixou a estrela cadente, não confirmou porque não perdeu a mínima. Se passar, ela tem as médias de 200 aqui em 27,50 e 28,40 para dar uma segurada, tá? Acima disso, tem mais algumas outras resistências. Mas aí, não sei se ela vai romper direto aí. Ultrapar, ultrapar também segurando na média de 200. Sem padrões de venda. Deixou a estrela cadente. Será que? Isso. Ó, a mínima foi 18,38. Não chegou a acionar essa estrela cadente. Então, ela está segurando aqui de qualquer forma. Não consegue passar, o volume diminuiu. Então, cuidado, cuidado. Se ela rompe, ela vem buscar aqui, ó. Essa região de topo aqui no 22,30. Então, tem chão aí. Inclusive, ó, aqui era um gap. Tem fechamento de gap para fazer em 23,30. Tupi. Estrela cadente na média de 200, esticada na média de 9, a 8%. Correção. Está pedindo. Trisul. Bateu na média de 200, não deixou nem estrela cadente. Ela veio que voltou direto. Ela abriu bem, né? Abriu bem e voltou. Aqui é uma região de resistência que ela tinha rompido. Vamos ver, vamos ver. Não está com tanta cara de correção, não. Mas ela está afastada. Então, eu acabo evitando compras mesmo, tá? O volume aqui diminuindo também. Topos. Topos que está em tendência de alta novamente. Vou tirar esses canais daqui. Aliás, se eu trazer esse canal para cá... Vou deixar assim, né? Vou fazer... Ficou interessante isso aí. Enfim. Botei um canal de alta aqui em totos. Topos e fundos ascendentes. Rompeu média de 200. Voltou nela. Ela tem que se manter aqui em cima, tá? Senão, volta aqui para baixo. Fica nessa oscilação de novo. Que ela estava fazendo aqui de 20,50 até 17. A princípio, ela tem que se manter acima, tá? E ela está corrigindo. Então, se ela deixar um martelinho aqui, é uma região excelente aí para pensar numa compra. Chimp. Chimp tem gap. Bateu na resistência. Não conseguiu passar e fechou abaixo. Não é uma estrela cadente, mas está quase, né? É... Volume aí bem... O dobro da média... Espera aí. Espera aí. Rapidinho. É... Tem... O gap aí não está fechado. Eu me machuquei de alguma forma. Por que eu fiz isso? Região de resistência, então, ela está oscilando aqui. Lembrando que a view também está meio atrasada, né? Entre aspas. Tiet. Linha de tendência de baixo também foi com o brejo. Não consegue pegar força e oscilar decentemente. Mas o bom... É... O que a gente tem de bom aqui é que a média de 200, ela está segurando, né? Esse preço. Por mais que ela esteja fazendo aqui topos bem frouxos, pelo menos não está querendo passar dos 13,50 aí com força, né? Senão ela buscaria esse fundo aqui embaixo. Então, o Tiet aí depende de pegar força. Beleza? Tegma. Tegma que rompeu resistência, agora buscou a seguinte aqui em 24, ó. Se ela continuar rompendo, tem volume para isso, então não duvido. Ela vem aqui na média de 200, tá? 26,80. 29,65. E ela está aí 13% afastada da média. Cuidado. Tasa. Antiga Forja Taurus, agora só Taurus. Pivo osaço de alta aqui, né? Pivo osaço de alta. Resistência já ficou para trás. Agora busca próxima em R$6,00 aqui mais ou menos, tá? Depois R$6,75. Volume altíssimo aqui, ó. Bonita a tasa, porém afastada também, 13%. Então, galera, o que a gente está vendo aqui são ativos esticados. Eles deveriam, pelo menos, voltar à média para te dar uma possibilidade de pegar, tá? Senão você está pegando aí no meio do caminho e depois vai se assustar achando que está tudo voltando para o fundo. Beleza? Taesa. Não lembro se tem traçado esse canal, mas já que já está aí. Canalzinho de alta, pivô de alta. Bonita aqui, segurando a linha central, na média de 9. Esses candles aqui são muito, muito feios. Então, existe defesa aqui nessa região. Ah, essa defesa vem daqui, ó. Esses fundos agora estão funcionando como resistência aqui, beleza? Então, Taesa, aí muito cuidado. Tem que pegar mais força para passar essa região. Susb. Susb aqui, segurando na média de 200 de qualquer maneira. Ela chegou a virar a média de 9. Então, se ela rompe essa máxima aqui, ela aciona a compra, tá? Só que se ela perde essa mínima, ela também acionaria a venda. Só que aí, pô, venda aqui na cara da média de 200 não vai rolar, né? Então, Susb aqui, tentando se segurar na média de 200. Vamos ver se ela reverte aí a situação. Interessante, né, que algumas ações que estão subindo estão batendo na média de 200, que está por cima do preço. E a Susb, que normalmente anda na contramão, está com a média de 200 por baixo, né? A média de 200 aqui fazendo um suporte aí para a Susb. Então, um pouquinho interessante, né? Não sei se vocês conseguem me entender. Qualquer coisa, depois me pergunta lá no Instagram. Aproveitando, ó, já deixa o like aqui e comenta se você quer ver algum ativo que não está aqui na janelinha. Se inscreve aqui no canal também e me segue lá no Instagram. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Média de 200 está a cara da Sul América, não está querendo passar. O volume aqui está razoável. Aqui teve um volume muito atípico. O volume aqui está razoável. Se passar aqui desse topinho, resistência vai estar aqui em 51 só. Aqui eu vou tirar também. Sua Sínquia. Essa região aqui de topo virou resistência, 21,37. Não está querendo passar. Está azida. Honestamente, oscilando aqui entre essa resistência e a média de 200. Pelo menos a média de 200 só por baixo, né? Mas esse candle aqui foi horroroso. Ela está sem força, tá? Parece que está esquecida aí a Sínquia. Smiles. Smiles. Quer um exemplo de esticada? É Smiles. 14%. Não está tão esticada assim, não. Mas passou dessa resistência aqui. Pode ser ponto aí de pullback. Pode ser interessante. Próxima resistência aqui. Resistência pós-gap de 20,79. E aí fecha a gap aqui em 23, tá? SLC Agrícola. Canalzinho aqui de alta foi para o brejo. Agora temos um canal de baixa aí. Pivôs de baixa para SLC Agrícola. Então, ó. Ela vai buscando fundinho de cada vez. Próximo ponto aqui, 23,20. Mas vamos ver se ela vai respeitando o canal, né? Caindo aos pouquinhos. Não precisa dar porradão para baixo. O volume também aqui está mais ou menos. Mas nas quedas o volume não é tão importante como na subida. Springs. Porradaço aqui, 31%. E agora está meio azeda, né? Querendo voltar. Só que ela também não cede. 6,30 que seria um bom ponto aí de pullback para ela. Que ela poderia deixar o martelo e seria um sinal aí de compra para a gente. Sabesp. Sabesp que passou essa semana aí bem calminha. Bem quietinha relacionada com o mercado, né? Região de resistência também. Precisa de um pouquinho mais de força para passar. Beleza? Passando, ela vem buscar aqui 60 reais. Aí é bonito. Tranquilos? Sambi, bancos, galera. Bancos. A gente comentou aqui que o banco estava implorando por compra aqui. E, ó. Quem seguiu aqui, cara. Giro de domingo. Estudou. Pô. Viu o que eu falei. Uns 20% em 5 dias, né? Beleza. Tranquilo. Quem não quer 20% em 5 dias? Estrela cadente com gap. Hiper afastada. O banco, 10% afastada média. Muita coisa, tá? Então, deixa eu voltar. Não tem jeito. Deixa eu voltar. A gente tem uma resistência aqui pós-gap em 34 e 34,50. Não. Põe 34,40 e 34 reais essa região. Depois fecha gap aqui em 35,30. Média de 200 já está funcionando aqui como resistência também junto com essa resistência pós-gap. Então, atenção a esse preço. O preço que está aqui, galera, não dá para comprar nada. Nada, 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 nada. Home. Estrela cadente na média de 200. Ela tende a voltar aqui para a média de 9, tá? Vamos ver. Não fez estrela cadente na média de 200. 43 reais aqui é o ponto de resistência. Deixa eu ver se é mesmo. É. Bom ponto de resistência, 43. Depois, 45,30. Ela não está tão afastada da média de 9. Mas, por enquanto, também não rompeu de 200. Rayu. Rayu que está na média de 200 aqui. Só que na parte de cima já, né? A média de 9 está aqui pertinho. Cara, questão de pegar força. Ó, fez um volume bom aqui. A sexta. Questão de pegar força para buscar essa resistência aqui, 24,33, tá? Depois, 25,80. Então, Rayu aí não está com o padrão de correção, não. Até porque ela já está na média. Está engatilhada. A hidrogazil. Resistência fortíssima aqui do 113. Do jeito que ela passou, ela voltou. Ah, a nuvem negra aqui. Perdeu mínima e agora está meio parada, né? Na média de 9 está afunilando. Vamos ver quem ganha essa briga aí. Resistência é a média de 9. Qualicorp. Qualicorp. Pegou força. Projetar o canal para baixo aqui, né? Será que vai dar certinho? Isso é uma coincidência, né? Não. É, eu não estou conseguindo sobrepor isso tudo aí. Mas aí fica de aprendizado para vocês, galera. Vocês podem sobrepor canais. De alguma maneira, isso aí não está sendo certo. Bom, enfim, vai ficar assim. Curiosamente, está na mesma amplitude, né? Ah, ficou certinho agora. Olha aí. Perfeito, né? Então, a gente tem dois pontos aí que o Qualicorp pode corrigir. Porque ela está chamando isso daí. Botar a linha central. Ela pode voltar aqui a média de 9. Caiu em cima da linha central também. R$25,00. Para poder engatilhar e tentar romper a média de 200, tá? Por enquanto aqui ela está sugerindo correção. Porto Seguro. Porto Seguro deu um porradão. Estrela cadente na média de 200. Entende a corrigir aí, tá? Prio. Cara, Prio... Caminhão desgovernado. Não para de subir. Fechou gap já. Coisa linda. Que isso. Crivoide para Prio. R$39,00. R$40,00 aqui. É o próximo ponto dela. Beleza? Cara, o volume alto. A resistência está um pouco mais lá em cima. O caminho está livre aí pela passada. Na verdade... Aqui, R$38,60. Não é R$40,00 não. R$38,95. Está chegando perto. Mas, ó. Volume bom, cara. Todo vapor aí tem nesse de alta da Prio. Pose. É uma estrela cadente isso? Pequena? Pequenozinho feio. Média de 200. Sugere também correção, tá? Está muito esticado. 16%. Eu não pego aí em cima, não. Petro. Estrela cadente na média de 200. Tende a voltar à média de 9 aqui. 20,70 para deixar o novo sinal de compra. Seria bonito. Petro 3. Mesma coisa. Pecar. Pecar não sai dessa zona de oscilação, né? 71,80. A 54,40. Fica nesse... Lenga, 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 né? Nen, 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 nen. Pecar. Amar. Oi, BR4. Vamos ver o oi BR3, que é essa que a gente analisa aqui. Estrela cadente na média de 200. E região de resistência. Região de resistência. Fortíssima, tá? 0,84. Inclusive, esse 0,84 a gente tinha comentado no outro giro de domingo, né? Nossa, que coincidência. Pegou, né? Buscou. Natura. Natura aí. Porra, está bonita. Pivô de alta. Brudou na média. Acionou. Cara, acionou aqui, ó. Na quinta-feira. Sexta-feira rompeu e agora ela busca. Volume bom, ó. Isso aqui também está distorcendo. Pronto, ó. Volume bom. Ela está buscando agora essa região aqui. 42,95. Linda, linda, linda a Natura, tá? Caminho livre aí para ela. Multiplan. Região de resistência. 24,16. Bateu. Fez um quendo horrível de baixo aí. Quase um elefante. Marubo azul. Então, a princípio, volta para 22,38. Para se segurar, né? Espero. Para tentar manter essa tendência de alta. Senão, ela volta para a lateral aqui. Oscilando de 18,22,24. MRV. Lindo pivô de alta. Voltou na média. Deixou em golfe de alta. O famoso Torre Gêmeas aqui também. Torre Gêmeas aqui também. Torre Gêmeas. Torre Gêmeas. Torre Gêmeas. Rompeu aqui o topo anterior. Bateu na média de 200. Não está lá essas coisas, né? Agora. Região de resistência natural isso. Vamos ver se ela corrige e deixa novo sinal, né? De preferência na média de 20. Que aí é uma alta mais consistente. Galera. Média de 9. Ela é muito agressiva, tá? Então, é um movimento agressivo, mas que não dura muito tempo. E a média de 20 é mais consistente. Vamos lá. Marfrig. Marfrig, ela está oscilando aqui entre 15 reais e o 12,14. Agora, veio na média que não passou de jeito nenhum. E padrão de que anda de baixa aqui. Engolfo de baixa. Agora, o Urso, 180, né? Torre Gêmeas para baixo. Deve buscar aqui de novo 12,15. Se ela romper esse 12,15, é pivô de baixa para ela para buscar média de 200, tá? Movida. Buscou média de 200 também. Quantas vezes a gente já falou média de 200 hoje? Volume altíssimo e não deixou estrela cadente, tá? Então, a princípio, aí, ela pode romper para buscar outra média, 15,20. Vamos ver, vamos acompanhar. Por enquanto, ela não deixou padrão de correção. Mills. Volume altíssimo aqui também. Não chegou na média de 200. Meu tatuou afastado da média de 9. Na verdade, está sim. 7% é relevante. Bom, ela poderia corrigir e deixar um sinal de compra, né? Aí seria bem legal para ela. Para a gente pegar. Maglov. Maglov que está caindo. Está caindo. Região de resistência. 58,85. E média de 20. Curiosamente, ela caiu forte. Mas o fechamento, ela foi praticamente na média de 20. E o pavio ficou por baixo. Não deixou sinal de compra. Voltou a média. Isso é legal. Precisa deixar um padrão de confirmação aqui de compra. Beleza? Se ela perder essa mínima aqui, infelizmente, pode azedar ainda mais. E vim buscar 53, tá? 53,70. Mas ela está na ponto da média. Vamos ver se ela faz o candle bonito aí pedindo compra. Lorena. Lorena aqui que disparou. Não chegou na média de 200 certinho. Ficou entre as duas. Deu uma enfraquejada, né? No último pregão. Mesmo sendo 3% de alto. Mas está esticada, né? 9% acima da média. Poderia corrigir aí para voltar a subir. E buscar de novo as médias de 200 dessa vez para romper. Login. Média de 200. Não é estrela cadente. Também não é um maruboso vermelho. O volume baixou, tá? Então, a princípio, a gente vai precisar de mais volume para rolar esse rompimento aí. E jogar lá para 18,39. Também está esticada. Então, galera, estou vendo pouca coisa aqui que dá para brincar, tá? Light. Estrela cadente. Nem chegou na média de 200. Mas aqui, resistência pós-gap. 16,15. Então, já está funcionando como resistência. Deve puxar de volta aqui o preço para média de 9. ou até para o fundo do canal aqui em 13,70. Fundo do canal agora, né? Antigo topo. Locamérica. Deixou um 2G aí entre as médias de 200. 2G é o retrato da indefinição, tá, galera? Tirar esse canal aqui também. 2G é o retrato da indefinição. Então, a princípio, o volume está bom. Pode acontecer esse rompimento. Vou buscar 18,50. Ou ela pode retornar na média. Ou 15,50 aqui. Estamos juntas nesse momento. Como forma de pullback, tá? Lame 4. Rompeu o topo histórico. Fiz um pregão bem mais ou menos. Topo histórico. Caraca. Fiz um pregão aí bem mais ou menos. Vamos lá. Voltou na média de 9. Tomou o choque e voltou a subir, né? Vamos lá. Ó, infinito e além. Não tem muito o que falar aí, não. Quendo de topo histórico. Lame Clabin. Clabin que está parecendo com o Marfrig, né? Voltou aqui na média de 9. Não passou de jeito nenhum. Segurou na... Quer dizer, voltou na de 20. Não passou de jeito nenhum. Segurou na de 9. Perdendo esse fundinho aqui do 18,70. Ela busca a média de 200, tá? Faz pivô de baixa. E aí, aqui tem que se segurar. Se não, trava a língua. Isso tem que se segurar. Tem que se segurar. Tem que se segurar. Pronto. Senão, ela vem aqui em 15,80, tá? Lembrando que Suzano já está na média de 200. JSLG. Pivôzinho de alta bonito. Rompeu a média de 200. Maravilhosa. Maravilhosa. Só voltar na média. Aliás. Tá, uns 6,5 por cima da média. Só voltar na média e deixar o sinal que pega. Bonito, bonito. Próximo ponto, ó. Só aqui, ó. 24,30. Depois, 25,80. Algo final em 30 reais. Se quiser, dá até para traçar Fibonacci aqui. Vamos ver o alto. 26,25. Que a gente já tinha dito aqui, né? Perfeitamente. JHSF. Passou das médias de 200. Bonito. Deixou quase um padrão de nuvem negra, né? Mas não é um padrão legal, não. 1% de alta. Chegou a estar... Minus 5. 5,5. Fechou com 1%. Na princípio, está esticada, né? Então, sugere aí uma correção para a gente pegar de novo. E buscar aqui, tá? 6,50. Depois, 7,15. JBSS. Esse 20 reais aí, guerreiro, não passa de jeito nenhum. Mas também, ela não está passando das médias, está por baixo. Está fazendo pivô de baixa. Se perder os 20 reais, vira pivô de baixa de verdade. Aí, ela vem buscar 18,30, tá? Então, muito cuidado aí com as proteínas tudo semelhantes. Pitube. Média de 200. Estrela cadente? Não. Meteoro cadente aqui. Vai fechar esse gap, inevitavelmente. Depois, pode ainda fechar esse aqui de baixo, tá? Cara, o Intube está 8% afastado da média. Juízo, tá, galera? Juízo. Itaúsa. Mesmo padrão de gráfico. Deve voltar aqui para o 9,50. Fazer um pullbackzinho, deixar o martelo. Nossa, quem dera. Queria para você imprimir e botar num livro. E RBR. Bom, a gente pode marcar aqui, né? Esse suporte. Não está nem marcando. Ah, marcou sim. 6,70 aí. Essa resistência aqui está ruim de passar. 11,50. E depois dessa, tem esse topinho aqui. De 12,38, que é do gap. Que ela fechou. Se passar essa região, deixou um candle aqui. Nuvem negra, né? Dupla nuvem negra em RBR. Dupla nuvem negra. Se perder essa mínima, ela tende a voltar a média de 9. Então, 12% para baixo, não parece. Para depois testar de novo a resistência. E depois, quem sabe, romper e buscar o 16, tá? Iguatemi. Tem um canal aí que vem não sei de onde. Ó, canalzão aí de Iguatemi. Está batendo no teto canal com estrela cadente, tá? Então, muito cuidado, que pode ser novo movimento de baixa para voltar aqui para a média de 9, tá? Inicialmente. Se não for na de 9, não é de 20. Isso aí para todos os ativos, tá, galera? E aí, depois a gente tenta buscar aqui média de 200 e adentrar aquele canal ali de novo. Hype. Hype que deixou padrão de nuvem negra também. Pode voltar aqui na média de 200, que vai coincidir com a média de 9. Se deixar padrão de candle ao comprador, é compra. Região aqui de compra. Em 33 reais. Só que ela tem que voltar até lá, né? 5%. Não está tão afastado assim, não. Resistências aqui em... Ah, isso aqui já é uma resistência. Acima disso, temos 36, 37 reais. Ering. Deixou estrela cadente, rompeu. E aí fez o marubuzu, né? Praticamente. Não o marubuzu, efetivamente, mas... Galera, só para... Esse aqui vai ser o melhor exemplo possível. Ah, mas você está falando que é padrão de baixa. Tu acha que é isso mesmo? Galera, cópia total aqui. Olha isso. Mesmo candle. Mesmo candle, mesmo preço. E olha o movimento que fez. Então, não é sacanagem que eu estou falando, não. É sério. Mas, ela montou um topo. Montou um fundo. Deixa eu desenhar. Vai ficar mais fácil? Nossa, pode ser uma aula aqui nesse ativo. Olha essa estrela cadente. Olha esse movimento. Beleza? Aí ela subiu, fez um topo. Aí fez um fundo aqui na média. E voltou a subir. Deixou o mesmo padrão de candle. Ela sugere correção. Só que ela não sugere correção até aqui embaixo. Ela pode subir correção até aqui. Ou até aqui a média de 20. E aí ela volta para tentar romper aqui. E se ela passar, ela busca aqui. Esse patamar do 18,50. Que desenho. Que obra de arte. Beleza? Helvor. Dois vizinhos. Retrato na indefinição. Na média de 200. Está esticada também. Helvor. 15% em cima da média. A pibida. Dois vizinhos. Perdido. Região de resistência. Quantos topos temos aí, né? Ah, está até acima. Está até acima. Interessante. Próximo ponto aqui. 62 reais. Depois 65. A pibida bem bonita aí. Guararapes. 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 Rompeu. Esticou. Não deixou padrão de venda. O volume está bom. Quase deixou um padrão de venda, né? O Fabio aí recuperou bem. Mas ainda está esticado na média de 9, tá? Se voltar na média de 9, é aquela situação. Eu estou achando que o próximo giro de domingo vai ser mais bonito do que esse, tá? Que aí, se realmente ocorrer essa correção que eu estou esperando, que eu estou comentando, a gente pode ver vários ativos da média de novo, tá? Então, a gente comentou. Cara, olha aqui. No último giro, ó. Só que a gente falou aqui, ó. Olha o movimento que ela fez. 23%. Vamos lá. Resistência aqui em 8,12. Dupla nuvem negra em Grandene também. Se perder a mínima, ela sugere correção aqui até 7,60, tá? Região aqui da média de 9. Depois, para buscar a média de 200 de novo. Gol 4. Gol 4. Essa sim esticou. Aí sim é esticado. 20% da média de 9, que é a nossa média agressiva. Meu irmão, que tipo de movimento é esse? É, sei lá. Não sei nem exemplificar isso com uma analogia. Mas, cara, porradão. Porradão. Sem condição nenhuma de pegar isso aqui no meio do caminho. Nenhuma. Não tem técnica aqui. Isso aqui é só euforia mesmo. Mas ela tinha deixado o martelo aqui, né? A gente comentou disso. Depois, volta no último giro de domingo aí e dá uma olhada. Vê se a gente falou que aqui estava bonito. Goal 4. Goal 4. Bateu na média de 200. Chegou a furar o canal, mas seria bom se ela voltasse para o canal, né? Não é bom inventar essa moda, não. Manter uma alta consistente seria mais interessante. Então, ela poderia voltar aqui para R$6,50, para depois a gente buscar aqui o R$7,80. GGBR é a mesma coisa, só que só muda os preços. Isso aqui é o Marubozu, na verdade. Então, está mais feio do que a Goal. Aqui é uma região muito confusa, tá? Vamos ver o que ele vai fazer nos próximos pregões. Então, a gente se ausenta e desguerdal por enquanto. Gafisa. Deixou mostrar cadente. Não foi suficiente. Deixou a segunda. E não voltou ainda. Não voltou ainda aqui para a região do R$4,60 e R$4,50. Para a gente tentar pegar e buscar aqui os R$6,00 na média de R$200,00. Olha, esse funginho aqui pode estar funcionando como resistência. Ah, com certeza. Com certeza. Olha esses fundos aqui. Resistência aí na Gafisa. Fleury, Fleury, Fleury. Estilo a cadentaça aqui. Rompeu para baixo. Agora, deu uma recuperadinha. Se rompe essa máxima aqui, ela estopa quem vendeu nessa média e parte que é para R$28,50. Beleza? Fleury aí está tentando ficar bonito também. Essa linhazinha briga muito, né, cara? Olha só. Briga demais. Aqui a gente tem a nuvem negra também. Nuvem negra. Olha o que aconteceu. 20% para baixo. EZTEC. Deixa eu beber minha água. Kendallzão de baixa na média de R$200,00. Correção. Parece que eu copiei o gráfico, né? Mesmo gráfico aí, praticamente. Exata a mesma coisa. Kendallzão de baixa vai voltar na média ali na região dos R$20,00. Não está muito distante, mas vamos ver. Vamos ver. Precisa de uma correção, galera. O movimento foi muito agressivo. Engenharia do Brasil já está lutando há muito tempo aqui com essa média de R$200,00. Não consegue passar. E esse aqui é o original. Original, galera. Esse aqui. Olha isso. Esse aqui é de livro. De livro. Isso aqui é o verdadeiro marubosurro. A abertura foi a máxima e o fechamento foi a mínima. Olha aqui. R$17,80. Foi a mínima. E o fechamento. R$18,25 foi a abertura. E a máxima. Ou seja, ele abriu na máxima e fechou na mínima. Vitória total de quem está vendendo. Então, volume baixando aqui também. Cuidado. Não está com cara de romper isso aqui, não. Enalta. Outra que está brigando aí há séculos nessa média de R$200,00 que não passa de jeito nenhum. Volume negociado muito forte. Desarro, né? Uma hora vai arrebentar com isso daí. Deixou um martelinho aqui na média de R$9,00. Se romper, onde é que ela vai buscar? Se romper, ela busca aqui. R$12,50. Enalta. Enalta é antiga que é JEP, né? Embraer. Esticou também. 12% aí da média. Região de resistência aqui no R$10,00. Está na cravada. Então, ela precisa fazer um pullbackzinho aqui. O volume diminuiu de forma absurda. Absurda. Então, muito cuidado aí. Deixa eu escrever aqui o negócio. Futuros estudos. Eletro 6. Região de resistência. Ameaçou passar, mas o volume despencou aqui. Então, pode acabar retornando para a média de R$9,00, que já está bem próximo. Mas, se perder, vem para a de R$20,00. Não está aparecendo muita força aí para romper a média de R$200,00, não, tá? Eletro 3 aí semelhante. Ainda mais próxima da média de R$200,00. Estrela cadente. Ege. Fechou na mínima. Candlezão de baixa aqui, ó. Vai voltar para a média de R$9,00 ou R$41,30 para fazer pullback. Beleza? Candlezão de baixa em Edge. E-Core. Nuvem negra. Rompeu para cima. Fez o tiro a cadente. Segundo padrão de venda aqui. Nesses candles. Então, ela pode voltar na média de R$9,00. Armar um padrão de compra. Olha o volume de explosão. E aí, se ela subir, ela busca aqui para R$15,00 e R$15,00, tá? Duratex. Do Gizinho. Retrato da indefinição. Esticada na média de R$9,00, tá? A próxima resistência está aqui, ó. R$15,00 e R$15,00, depois fechamento de gap em R$15,80. Dólar. Vamos falar de dólar. Dólar que furou os R$5,00 aqui como se fosse papel depois do payroll, né? Região de suporte. Perdendo, ó. Médio de R$200,00. Uma média de R$200,00. Ciri Nossa, candlezão de venda aqui na média de 200 esticadíssima da média de 9 beleza? CVC média de 200 aqui ainda está afastada caraca, CVC já valorizou 250% desde o fundo de março estrela cadente na resistência sugere volta também da média de 9 ou aqui embaixo da 15 reais. Galera, praticamente todos os ativos estão assim, né? CSN, está até repetitivo está tentando passar da média de 200 não consegue, inventou moda fechou gap também inventou moda aqui, furou o canal volta para dentro do canal, faz uma alta consistente média de 9 aqui para mim é o melhor ponto possível mas bem que ela pode segurar também na média de 9 vamos ver o melhor ponto que eu falei é média de 20, né? não falei média de 9 não CSMG abriu forte aqui esse dia fechou gap e não parou virou a média de 9 vai buscar aqui 52 reais CSMG ficou dolorido aí esse movimento COSAN está certo? está certo COSAN COSAN está bonita aqui, linha de tendência de alta afastou da média padrão de venda aqui correção, né? volta para média de 9 ou aqui para linha de tendência de alta para a gente poder buscar novos voos está bem bonita COSAN também objetivo aí 75 reais carre 4 carre 4 carre 4 carre 5 é virando a média de 9 para baixo aqui no fechamento que o Pedro pegou de 6 se perder essa mínima ela se olha à venda para buscar esse suporte aqui 17 reais beleza? até porque isso aqui foi região de resistência a gente pode tratar até como pivô de baixo se perder esse 17 aqui é pivô de baixo então não sei nem para onde vai isso aí vamos ver próximo ponto é aqui 16 reais carre 4 CPFL resistência 33,60 suporte aqui em 30,80 ela está enrolada totalmente enrolada nas médias o patamar de preço que ela está hoje ela tem 3 médias ao mesmo tempo então galera se ausente de CPFL o volume aqui está começando a entrar pode rolar esse rompimento inclusive dessa resistência aqui em cima e aí se romper ela busca 36 reais aqui nesse topinho aqui 36 reais Cogna esticadíssima 12% acima da média para cima tem aqui o 7,38 que basicamente buscou e aqui é um muraço 8,25 que é o muro de Cogna depois de fechamento de gap em 9 reais mas ela afastou também da média se ele voltar e deixar um que é 12 de compra quem dera centauro 12% de alta vocês já sabem o que eu acho disso o volume aqui explodiu explodiu está liberada para subir mas poderia corrigir para a gente pegar eu vou pegar o ativo 12,5 por cima da média de 9 então a princípio ela busca 38,50 centauro aí bem bonito semig esquemas aqui estão ficando mais magros perto da média de 200 o volume deu uma diminuída também poderia voltar para a média de 9 para poder tentar de novo passar da média de 200 mas por enquanto fazendo altas devagarzinho devagarzinho de 1 em 1% Cielo estreou a cadente perdeu a mínima e na sexta segurou um pouco poderia voltar aqui na média de 9 ou aqui no 4 para acionar uma nova compra e buscar 5,20 alvo dela 5,20 dessa tendência de alta nova sei lá o 10 ela furou com toda a força possível voou 15% acima da média de 9 muito esticada muito esticada mesmo se ela voltar no 10 e deixar padrão de que ano de compra fica excelente mas é que infelizmente ou felizmente depende do ponto de vista ela só tem resistência aqui 14,90 então o caminho está totalmente livre sei lá que fez o IPO há pouco tempo Camil Camil aí parece que nem teve coronavírus para ela estilocadente esticada voltar na média de 9 é uma correção básica mas não para ela não para besta enjalada com ódio bizarro né esse movimento aí depois que pegou essa alta não parou mais Beto Beto está cheio dos alarmes aqui porque a gente cantou swing trade de venda lá na sala ao vivo já está em andamento não é para você pegar aqui agora então cara se você quiser essas operações você tem que entrar ao vivo já fez a parcial no 84 4 3 mas a gente acha espera que ela venha até o 79 virou a média de 9 para baixo caminho está livre para buscar aqui volume caiu muito volume caiu muito estão vendo aqui volume caiu muito então essa alta aí deu uma esticada muito boa vamos ver se ela volta um pouquinho banho sul esticadíssimo mas deixou 2G deixou 2G 2G retrata na indefinição temos resistência ali esticou galera não dá para pegar no patamar que está BR padrão zaço aqui de venda correção 10,50 é o ponto se não for 10,50 pode ser aqui na média de 20 também nessa daqui seria melhor se fosse na média de 9 média de 20 aqui já está abaixo do fundo anterior e aí a gente tenta buscar a média de 200 Braskem está ruim de passar na média de 200 está ameaçando virar a média de 9 para baixo vamos ver se ela virou olhem aqui em cima média de 9 27,47 27,43 virou a média de 9 perdendo essa mínima de 27,24 ela estaria acionando uma venda não é recomendação mas ela estaria acionando venda até porque o alvo seria aqui curtinho mas ela deve corrigir até a média de 9 ou aqui a linha de tendência de alta do canal seria lindo também Brasil Foods temos aí projeção de Fibonacci para bater aqui 25,70 ela está no fundo do canal que coisa linda é só deixar um padrão de queda no comprador que a gente vem para buscar 25,70 depois média de 200 BRDT avalanche estela cadente estela cadente e avalanche Maru Bozu de queda a princípio vai buscar média de 9 ou aqui 20,60 na média de 20 com resistência que agora é suporte Bradespar pivôzinho de alta padrão de nuvem negra vale igual vale rodinho da vale está fazendo gráfico igual vale igual da vale nuvem negra volta aqui na média de 9 ou na de 20 pivô de alta também não foi muito longe a gente pode fazer a mesma projeção da vale apontou está jogando aqui o alvo em 40,50 tá 40,58 Vadespar Bankpan Bankpan olha e 20% acima da média de 9 que houve? achou petróleo esse negócio aí? impossível gente não é possível o negócio subiu tanto impossível comprar aí bateu aqui na resistência do 9,35 é 2 horas da manhã 9,35 10,30 aqui próximo ponto tá mas cara porrada esticada demais esticada demais Bpac aí operando no canal de alta chegou bem na parte de cima média de 200 não é um candlezão de venda que a gente está acostumado mas também está esticado tá BMG porra não tem nem média de 200 esse gráfico não tem 200 períodos ainda mas bem que parece né deixa eu ver aqui temos só 134 dias aí de BMG então só a partir de 200 que teremos na média olha resistência para BMG só aqui 6,76 que é um livre para passar fechou gap aqui por isso deu aquela zedada também tem outro gap para fechar aqui no 6,30 6,30 só se vai voltar a deixar padrão comparador linda BMG também BKBR estrela cadente na média de 200 vocês já sabem o que eu vou falar BKBR BID 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 quinta-feira que deixou o KENO bonito depois deixou o DOJIL BELO pode ser considerado um martelinho acima da média de 200 então volume bom a princípio deve buscar 14,66 direto sem precisar fazer pullback nem nada vamos ver lembrando que aqui é região de resistência resistência pós-gap resistência pós-gap era um fundinho aqui também depois ela fecha gap aqui em 13,50 deve fechar esse gap essa semana vamos ver BIF BIF aqui está parecido com o Marfrig a gente tem projeção de Fibonacci também chegou a romper 12,50 mas voltou tudo no mesmo dia e parou na média de 20 ou seja muita briga aqui nessa região média de 20 com 12,50 rompeu 12,50 busca média de 200 e pivô de baixa nela então ameaçando virar a tendência BIF também a gente tinha comentado que as proteínas estão todas assim BB seguridade esticada 2G retrato da indefinição na média de 200 então cuidado o volume aqui baixou muito também me ausentaria dessa ação BBDC quase com um barra elefante aqui pra baixo praticamente esticadinha 6% até a resistência agora virou suporte e 8% até a média de 9 então ela poderia corrigir pra gente pegar de novo o volume aqui altíssimo um dos maiores volumes que já tivemos em Bradesco sem dúvidas sem dúvidas BBAS nossa copia e cola que eu falei de Bradesco aqui deve retornar aqui até média de 9 resistência agora vira suporte vamos ver me deu uma esticadinha muito boa B3 nuvem negra padrão de nuvem negra região de resistência pesada B3 que já voltou aos patamares de pré-coronavírus 71% deve voltar aqui pro 4730 pra armar um novo movimento de alta tá vamos ver Blue 4 esticadinha sensíssima 20% acima da média de 9 tenso aí região de resistência 2162 cravado cravado foi praticamente a não foi a máxima mas porra foi cravado praticamente depois a gente tem resistência pod gap em 24 86 e fechamento de gap em 28 50 tá mas sem condição de pegar agora esticou Arezzo estrela cadente na média de 200 antecipada perdeu a mínima esse é o movimento que a gente tava falando das outras Arezzo já tá fazendo desde quarta quarta sexta quinta quarta é desde quarta só falta chegar aqui na média ainda não chegou anima deu uma disparadinha não é uma estrela cadente não é uma estrela cadente bom esticou voltando na média aí deixando padrão comprador fica bonita amar 2 gzinho retrato na definição na média de 200 segura porque ela também esticou volume tá bom mas diminuiu se romper ela busca aqui 12 e 20 alço 3 resistência bateu voltou volume altíssimo cara que defesa que fizeram aqui que defesa então ela deve voltar na média de 9 ou na de 20 mas a de 20 tá debaixo do pulo anterior não seria tão legal assim mas que defesa da resistência alpa não tá passando na média de 200 há um tempinho já né se recuperou rápido do coronavírus bizarro 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 muito bizarro né menos 20 mais 28 comprou aqui pegou 40% em um dia não tá passando o volume de vez em quando dá uma porradona mas não passa botando eu tô aqui também rompendo isso daí ela deve buscar 31 75 tá mas por enquanto tem sem sinais desse rompimento Ambev Ambev que pegou força novamente rompeu essa região do 1275 agora vai buscar o 1444 que praticamente buscou né vamos dizer que buscou deve retornar aqui no 13 reais ou 1275 com suporte pra depois tentar de novo aqui em cima quem sabe buscar as médias de 200 Ambev aí tomando alta muito tempo que eu não vi Ambev em alta ABC banco tá atrasada né em comparação com os outros bancos subiu bem pouco estrela cadente da resistência não perdeu mínima não acionou fez a segunda estrela cadente que é bem menorzinha do que a anterior quase que um 2G o volume diminuiu deve retornar também aqui pro 1465 vamos ver aliar aí pra finalizar nossa forrou deixou gap ainda deixou gap só é uma nuvem negra porque tem gap então ela deve retornar pra 1138 ou pra média de 9 aqui pra corrigir e retomar essa alta pra tentar fechar esse gap aqui em cima em 17 reais mas a gente vai ter algumas resistências antes que uma média de 200 beleza galera esse foi o giro de domingo senti meio diferente os ativos estão parecidos todos parecidos e minha percepção é que esticou e eu também tô ficando nervoso por conta do patamar de preço tenho vários ativos em patamar de preço de pré-coronavírus então será que os negócios estão exatamente iguais como antes eu tenho essa preocupação e tô vendo o pessoal muito eufórico também então cuidado galera ainda temos tendência de alta deu uma esticada deixa eu voltar na média deixou voltar na média espera pelo sinal de compra pra poder entrar ela pode voltar na média e voltar tudo direto rompendo tudo beleza tô com o pé atrás nesses movimentos então galera isso foi mais um giro de domingo agradeço você que assistiu até esse ponto você é fera demais se inscreve no canal deixa o seu like comenta aí sobre o ativo que eu não analisei que você gostaria que eu analisasse e me segue lá no instagram beleza galera valeu até mais oi 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 Obrigado.